Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Prazer, eu sou o André Ponte do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a cantora Nayara Azevedo, que participou do BBB também. E aí está passando por um momento difícil na sua vida pessoal. É uma grande cantora, tem uma excelente voz aí. Mas antes, quero dar aquele recadinho que dou pra você em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo e ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Deixa de se inscrever não e aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo também. Olha só, gente, ontem, né? Ontem foi... Que dia que foi ontem, gente? Ontem foi quinta-feira, na verdade foi dia 30 de novembro, né? Último dia de novembro. E veio a notícia aí, trazida pela jornalista Fábio Oliveira lá do portal Metrópole, sobre a cantora Nayara Azevedo, que é uma das vozes mais conhecidas aí do Brasil, faz muito sucesso. Quem não se lembra aí dos 50 reais, né? Tem outras músicas de sucesso também. A Fábio Oliveira divulgou que a Nayara Azevedo registrou, né? Fez um boletim de ocorrência contra o seu ex-marido por agressão. Isso mesmo, você não entendeu errado. Mais uma famosa aí, registrando um boletim de ocorrência por agressão. Segundo o que foi registrado, noticiado pela Fábio Oliveira, as agressões teriam acontecido em julho desse ano, né? Ele teria dado puxões de cabelo nela, com vários hematomas aí pelo corpo, tá? Consta nesse boletim de ocorrência e ela relatou que sofria ameaças de agressão a Nayara Azevedo, tá, gente? E também afirmou que recebeu puxões de orelha e puxões de cabelo. A briga teria acontecido em julho, eles se separaram. Ela disse que foi traída também por ele, só que na época que eles eram casados, eles faziam tratamento com psiquiatra. Então, é uma triste notícia aí, né, gente? Uma triste notícia aí de mais uma cantora, mais uma mulher, né, sofrendo aí agressões físicas aí pelo marido. O marido, ele não se pronunciou, tá, Rafael Cabral, mas se quiser se pronunciar, estamos aqui pra ouvi-los da aversão dele. O nosso canal tá sempre aberto pros dois lados da notícia, tanto de um quanto do outro. Quem quiser se pronunciar, estamos aqui abertos. Só entrar em contato aí no meu Instagram, esse nome que tá aí na tela, arroba andré pontes, que a gente dá a versão também da outra parte envolvida, né? Porque a gente procura sempre ouvir os dois lados. Somos pessoas sérias, fazemos jornalismo sério aqui, tá bom? Então é isso, deixa seu comentário aqui embaixo, muita força aí pra Nayara Azevedo. Vou ficando por aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like, acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. E me sigam no Instagram, arroba andré pontes, sigam o Instagram do arroba colunadatv, também que tá aí na tela, que tem outras informações. Volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal, hein? Pra não perder, o nosso próximo vídeo começa já já. E eu tô te esperando, até daqui a pouco então.